O tempo perguntou pro tempo e pra gente não perder tempo, o poema de hoje se chama A Bola BM. Cheia de corações, borboletas azul-vermelhas, de quem será? Apareceu na rua pequenina, tem gravado BM, de um bordado antigo, os meninos na ponta da língua, eu jogo, você joga, nós jogamos, mas quem estiver com ela na mão, depressa, pule fora. Aí, Benê Marinho, bola nossa! Nessa felicidade, iniciaram outras jogadas.